Rapaziada, eu queria falar pra vocês que eu criei um canal de Roblox e eu vou tá postando 3 vídeos por semana Então quem gosta de Roblox, eu peço pra se inscrever lá e ativar o sininho Porque eu vou tá fazendo um conteúdo bem diferente e bem legal E eu conto com o apoio de todos vocês, beleza? Agora vamos pro vídeo que é nóis, não é, bro? Rapaziada, eu tô aqui no Minecraft Pocket Edition mais uma vez Pra tá mostrando uma nova addon de animes, galera! Então antes de começar o vídeo, já deixa o seu like, que se me motiva a estar trazendo cada vez mais vídeos Se não for, inscreva-se no canal e ativa o sininho, eu tô postando vídeos todos os dias E às vezes dois vídeos por dia, pra você não perder nada E vamos tá mostrando a addon, mano, o download tá na descrição junto com o vídeo tutorial de como baixar a addon E tem uma playlist no canal com mais de 60 addons, então não perca, galera Beleza, vamos tá mostrando aqui a addon, essa é a addon do criador Sasori, beleza? É uma addon chamada Animes Booster, ela ainda tá na versão beta, não é nem a versão 1 E eu vou tá mostrando aqui pra vocês algumas coisas Primeiramente, galera, tem esse daqui que é um... Então, esse daqui é pra você pegar alguma coisa inicial, né, galera? Peguei aqui, o que que eu peguei? Ah, não sei nem o que que é isso, galera Será que é no shift? Ah, é no shift! Caraca, é no shift! Tá, ah, uma asa! Ah, uma asa nível 1, galera! Pode crer uma asa nível 1, mano Caraca, que top, galera! Tá, tem esse daqui que é a bancada de crafting, galera Que vai ensinar você a fazer os crafting da addon, como você pode tá vendo, ó Tem 1, 2, 3, tá? Tem umas coisinhas aqui bem legal Tem o pão Fiz aqui loja de roupa Caraca, vamos ver a loja de roupa, a loja de espada Tente a sorte Vamos ver, eu não tenho Beli, né? É, eu não tenho Beli É, eu não tenho Beli Hum... Tá, eu não tenho Beli Tem, tá Vamos lá Barra, score, board É, players, né? Players Ariri Ytakers em 2007 Vamos colocar Beli Mano, eu vou colocar 1.000, galera Eu vou colocar 1.000, acho que 1.000 vai Pronto, aí, tô com 1.000 de Beli Nossa, também acrescentou standard Acrescentou bastante coisa Vamos lá Loja da sorte, vamos ver agora Nossa, um dedo de sakuna, galera Caraca, mano Da hora, galera Um dedo de sakuna aqui Não, gostei Vamos ver aqui Tem a loja Loja de roupas A loja de roupas ainda não tem, galera É, a loja de roupas ainda não tem Loja de espada ainda não tem Tente a sorte, eu já vi E loja de luck Ah, tem luck também, galera Caraca, mano Vamos tá comprando aqui a luck Caraca, loja de luck, galera Que brabo, mano Loja de luck comum, hein? Nossa, que insano, galera Você pega um item Caraca, tem isso daqui Random family, galera Tá, eu sou da família Zumak Caraca, tá bem da hora Essa ano, velho Cara, gostei, galera Caraca, tá bem da hora Tá, vamos tá mostrando aqui Pra vocês algumas coisas Que acrescenta Tá É, esse Ah, apenas na V2, né Então vamos tá tirando aqui Tá, tirei Acrescentei isso Isso Tá, garrafa de sangue Isso daqui também deve ser dado, né Porque senão não teria aqui Tá, galera Eu vou tá pegando tudo aqui Só pra ver o que acontece Galera Aqui, 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 aqui Beleza Parei aqui nos Biakugans, galera Beleza Parei aqui nos Biakugans Vamos tá mostrando Primeiramente, galera Tem as roupas Essa daqui é a roupinha da Nesco Galera Caraca, ficou bonita Ficou bem HD Texturizador aqui Caraca, mano Texturizador aqui Eu gostei dele, hein Parece ser um cara talentoso Que essa roupinha também, galera Como você pode tá vendo, ó Caraca, a roupinha do Tanjiro Ficou bem top também Essa daqui é a roupinha do Zinitsu Cara, a do Zinitsu ficou louca, hein, mano Caraca Insana a roupa do Zinitsu, galera Nossa, gostei Essa daqui tem a gota de sangue Eu não sei pra que serve Eu bebi, não aconteceu nada Essa daqui Ah, de standard, galera Shift E Nossa, olha a voz, velho Tá, e eu tenho quatro Segurei na tela Pra que serve isso? Nossa, é um poder Gostei, gostei, gostei Gostei do standard Esse daqui é o Heimon 1 Que é a asa Asa 2 Não, não sei o que é isso daqui Esse daqui é a Heimon 3 Caraca, eu não sei de que é isso, não, galera De qual anime é esse daqui? Heimon Não faço ideia Ah, time stop, galera Segurei na tela Acho que meio que o tempo para, né Pode crer Tá, vamos ver Esse daqui é um dedo Tsukuna, galera Como você pode tá vendo Esse daqui é dois dedos Tsukuna Esse daqui é três dedos Tsukuna Esse daqui é quatro dedos Tsukuna Esse daqui é cinco dedos Tsukuna E esse daqui é seis dedos Tsukuna, galera Caraca, tá bem insano Tá bem bonito mesmo Vamos tá mostrando aqui agora Essas são as asas, né, galera Beleza Esse daqui é as asas de fada nível 1 Como você pode tá vendo Vamos lá Nossa, bem da hora Esse daqui é asas de fada nível 2 Esse daqui é asas de fada nível 3 Nossa, tá da hora, galera Tá da hora Esse daqui é a marca de moniaca 1, galera Como você pode tá vendo Marca de moniaca 2 Esse daqui é a marca de moniaca 3 Esse daqui é o marca de moniaca 4 Nem sabia o que tinha Tá, marca de moniaca 4 Parece a roupinha da... Não, a roupinha não, né Parece mais a Deriere, né, galera Quem lembra aí parece muito a Deriere, mano Quem aí assiste na Natsun Taisai Acho que vai entender que parece um pouco a Deriere mesmo Caraca, bem massa mesmo Tá, deixa eu parar nos B.A. com o Gama Vamos tá mostrando também isso daqui Tá, não sei o que que é isso Tá, galera Eu vou tá parando Quando chegar... Tá, eu desveli não Vou parar em One Piece Parar em One Piece, galera Beleza, vamos lá Então esse daqui é o Beakugan É, Beakugan Esse daqui é o Beakugan ativado É, não tem barulho Eu achei que ia ter barulho Esse daqui é o Beakugan selado É como minha franja tampa não dá pra mostrar Esse daqui é o Magenkyou do Sasuke Ah, o Magenkyou aqui já tem barulho Esse daqui é o Magenkyou eterno do Sasuke Como você pode tá vendo Tá, eu peguei Sharingan É, eu peguei Sharingan Era pra mostrar o Sharingan primeiro Mas não tem importância, galera Tá, não tem importância Tá, eu já ativei o Susanoo até sem querer Esse daqui é o Susanoo, galera Tá, o Susanoo Esse daqui é o Sharingan, galera É, nossa Dá pra combinar o Susanoo com o Sharingan Esse daqui é o Hinegan Toma aqui o Hinegan Vem massa É, esse daqui é o Hinegan supremo do Sasuke Como você pode tá vendo Acho que não tá pronto ainda É, não tá pronto ainda, ó É, não tá pronto ainda Não tá pegando Esse daqui é o Hine Sharingan, galera Nossa, as Gugudamas, galera Ficou insano Tá bonitinho, cara Tá bonitinho, mano Cara, quem for o modelador Dessa textura aí Me chama aí, cara Que isso, mano Tô precisando de um modelador aí Esse daqui é o modo do O modo seninho do Hajirama Esse daqui é o Hazenga Acho que Não vou olhar com o botão direito Não, acho que é batendo É, batendo com o Hazenga Então é isso Vamos tá mostrando aqui A roupinha do Naruto também Essa daqui é a roupinha do Naruto Deixa eu tá jogando aqui fora Roupinha do Naruto braba Gostei da roupinha do Naruto É, essa daqui Essa é a roupinha Da Sakura Tá, gostei bastante Da roupinha da Sakura também Gostei da roupinha da Sakura E quem mais tem pra me mostrar Acho que só, né Ah, e tem esse daqui também Que eu não faço Entender o que seja Esse daqui é o Silver Shariot Ah Caraca É de Jojo também, galera Caraca É de Jojo, mano Massa, velho Tá, bem insano Caraca Não sabia, galera Não sabia Tá, vamos tá mostrando aqui Mais coisas Pera lá Pera lá Caraca Eu tenho que começar a assistir Jojo, galera Eu nunca assisti Jojo, mano Tá, agora vamos tá mostrando aqui As Gomu Gomu Cara, Gomu Gomu 2, né Vamos tá mostrando Gomu Gomu no Mi Gomu 1 2, 2, 3 Vamos tá mostrando Haki Katana Vamos tá mostrando A Meramera no Mi Não sei o que é isso daqui Mas tá bom A Opi Opi no Mi É, tudo isso é da Opi Opi, galera O que é isso daqui? Opa, Miles Oxi, o nome é aranha, galera O que é isso daqui? Energia Remo É, isso daqui é tudo pra crafting Galera Tá, vamos tá mostrando então Aqui essas coisas Tá, primeiramente tem a Gomu Gomu no Mi Galera Vamos tá comendo a Gomu Gomu no Mi Pronto Gomu Gomu no Mi Tem essa daqui Gomu Gomu 1 Ah, é poder Gomu Gomu Ah Se você cometer a fruta Você irá morrer Então esse daqui também é poder, galera Entendi, Tom Esses daqui são tudo poderes Tá, eu joguei fora aqui Sem querer um negócio Então tudo isso daqui são poderes, galera Aquele lá foi um poder Vamos ver esse daqui Vamos ver se é outro poder Toma, outro poder Caraca, bem insano Tá bonito, tá bonito E esse daqui provavelmente vai ser outro poder Tá, por aí quando ele vai carregando Eu vou tá mostrando o Haki Tá, esse daqui é o Haki do armamento Galera, bem da hora Esse daqui é esse para a Katana Tá, não tem skill Tá, vamos tá pegando aqui Calma Espera, 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 espera Ó, meu standard ali tá gastando, né, galera Vamos lá, então Vamos ver esse poder Ah, pode crer, galera Então tá A gente viu os poderes Eu não posso tá comendo outra fruta, então Mas acho que no criativo eu posso, né, galera Acho que no criativo não tem problema Eu tá comendo outra fruta, né Eu não tava comendo a mera mera no Mi Pronto Comi a mera mera Tá, eu como a minha mera mera aqui O que que acontece? Eu não ganhei nenhum poder da mera mera Acho que a mera mera tá sem poder ainda, galera Eu acho que a mera mera tá sem poder ainda Deixa eu tá vendo aqui Aqui tem a mera mera Aqui tem... Ué Eu acho que é A mera mera, eu acho que certeza que tá sem poder, galera É, a mera mera tá sem poder Vamos tá comendo a opi opi É, galera Eu não tô entendendo nada do One Piece Tá bem confuso Então eu vou tá mostrando isso daqui Que eu acho que são os poderes, galera Mas eu acho que a mera mera tá sem poder ainda, galera Tá, vamos tá aqui É... O que que é isso aqui? Segurar Então, né Sumi... É, sumiu tudo, galera Sumiu tudo É, sumiu tudo e eu não consegui mostrar Caraca, mano É Não consegui mostrar Não consegui nem um vampiro, mano Tem um vampiro aqui, velho Xiii, eu não sei de que anime vai ter um vampiro Caraca Eu não sei porque tem um vampiro, galera Caraca, de que anime vai ser vampiro, mano É, eu realmente não tô entendendo nada Vamos tá mostrando aqui a roupa do Miles Ah, roupinha do Miles, galera Linda, hein Roupinha do Miles Gostei pra caramba Mas, rapaziadinha O vídeo de hoje vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram, clica no botão de gostei Se não for inscrito, inscreve-se no canal Ativa o sininho Beleza? Tô mostrando dois vídeos por dia Eu conto com todos vocês Um forte abraço Valeu Falou E tchau Fui, galerinha Até o próximo vídeo É nóis Tchau